Ele vem, brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trompeta pode sofrer Estudante coral Encontrando uma canção Dizendo que já vem A salvação Ele vem, brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A trompeta pode sofrer Um grande coral Cantando uma canção Dizendo que já vem A salvação Não há Deus como Jeová 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 Não há Deus como Jeová